Olá, equipe Eletropar. Hoje é 23 de 6 de 2021. Agora são exatamente meio-dia e 26 minutos. Eu quero falar algo interessante sobre política de segurança da Eletropar. Hoje, na condição de técnico de segurança do trabalho, eu sou a linha de frente dessa política de segurança. E cabe a mim poder divulgar a você o quão importante falar da política de segurança da Eletropar, que é similar à Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. A gente está muito aprofundado dentro desses preceitos da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, até mesmo porque somos prestadores de serviço dela. Então, nós precisamos atuar na geração e na construção diária de nossos serviços em setores operacionais. A energia elétrica é muito importante, por isso que nós atuamos como obra à parte e somos considerados, com certeza, como excelência dentro desse processo, desde que não haja nenhum risco de acidente ou desde que nós não formos os nossos colaboradores em acidente. Nós precisamos alcançar muito a eficácia, para que nós possamos, dentro do nosso negócio, reeletropar, alcançar os nossos objetivos financeiros também. Além do quesito humano, nós precisamos caminhar junto com os quesitos financeiros. Isso é a alma do negócio, até mesmo para que nós possamos, no final do mês, receber os nossos salários. E é necessário proteger. A Eletropar tem a visão de proteger, de forma adequada, sua força de trabalho, que é eu, você e todos aqueles que atuam na área operacional e todos aqueles que, inclusive, atuam na gestão administrativa. Nós somos um conjunto, nós somos uma engrenagem e nada disso pode ser diferente. Então, a equipe Eletropar, o gestor da Eletropar majoritário, trabalha com a proposta de que nós possamos, de forma legal, gerar segurança a todos os nossos colaboradores. É primordial que nós tenhamos o conceito de segurança em mente, dentro da nossa alma, dentro da nossa vontade, de querer voltar para casa, são e salvos sem acidente. Nós precisamos ficar muito atentos, porque nós, contratados, dependemos muito desses quesitos de segurança. Bem como o bem visto pela comunidade a qual nós atuamos, bem como o bem visto pela comunidade, tanto urbana ou rural. Isso, com certeza, moraliza todo o nosso processo, quando uma empresa vai contratar aí os nossos serviços. Até pelo fato de termos uma imagem muito boa em relação à segurança do trabalho. A segurança do trabalho, pessoal, ela é primordial. É primordial. Nós precisamos, de uma forma muito consistente, ter controle de nossos riscos diariamente, constantemente. Não podemos, de hipótese nenhuma, cair na rotina de acharmos que temos 10 anos de empresa, 12 anos, 30 anos, 5 anos, e de que a rotina do seu trabalho você sabe bem fazê-lo, sem até mesmo avaliar tais riscos. Nós precisamos avaliar os nossos riscos toda hora, a todo momento. Você precisa imaginar que você está entrando na empresa hoje, neste momento, para que você não caia na rotina de que tudo está bem, de que você está executando o seu serviço da melhor forma, e na maioria dos acidentes que acontecem são com pessoas antigas de empresa. Até pelo fato dele cair na rotina, os dados estatísticos são alarmantes, principalmente voltados à construção civil. 75% dos acidentes graves e fatais estão na construção civil, pelo fato dos colaboradores acharem que eles são bons demais, que eles estão preparados demais para não acontecer acidente. Aí, por um motivo ou outro, deixa de usar o cinto de segurança, deixa de usar o talabate, deixa de usar o trava-quedas, a linha de vida, deixa de usar tudo aquilo que é necessário para resguardar a sua vida. Nós precisamos ter prevenção de acidentes. Nós precisamos promover o bem-estar para a nossa empresa. Nós precisamos atender a legislação e aos requisitos internos exigidos pela empresa nossa própria e pela empresa a qual nós prestamos serviço. Nós precisamos ter essa consciência. É muito ruim quando nós somos atuados por irresponsabilidade, talvez, de uma atitude imprópria de uma pessoa que pensa que ele já domina tudo e nem sempre. Nós precisamos todo dia aprender algo diferente. Nós precisamos assegurar que qualquer funcionário, qualquer colaborador está sujeito a acontecer um acidente, independentemente da sua idade, do seu tempo de serviço. Nós precisamos realizar nossas tarefas com medida de segurança muito eficaz. A nossa análise preliminar de risco não pode ser feita de forma mecânica. Nós precisamos analisar item por item na hora que nós estamos falando da análise preliminar de risco. Na hora que nós formos montar uma rede, nós precisamos obedecer todos os quesitos. Se o eletricista não pode estar no porto na hora de nós estarmos fazendo aí uma supressão de cabos, então não pode, ele não pode quebrar esses preceitos, esses procedimentos, porque pode haver ali um acidente. E qual seria a nossa justificativa diante desses fatos? Nós precisamos entender que cada vez que nós descumprimos com as nossas obrigações de segurança, nós estamos colocando tudo a perder. Nós estamos colocando a empresa a perder, a perder o seu negócio, a perder o seu... a perder tudo, tudo aquilo que ela construiu durante 30 anos. por minha causa, por sua causa. Nós precisamos, de fato, respeitar os quesitos de segurança. Em todos os sentidos, na hora de dirigirmos de forma consciente, na hora de subirmos na altura, conforme diz a NR35, na hora de movimentação do MUC, do Guindaste, como diz como regra na NR12. Nós precisamos cumprir todas as NRs de forma muito consistente. Nós precisamos fazer com que a segurança seja primordial na minha vida, na sua vida. Nós precisamos isolar o local na hora que vamos fazer um determinado serviço. Esse local, se é para estar isolado, precisa estar isolado, que nós precisamos entender que, de forma coletiva, precisamos proteger os nossos colegas de trabalho e a comunidade que ali circula. A comunidade não entende o que é segurança. Então, nós precisamos, além de isolar, orientar as pessoas a não passar dentro daquele local. Nós não podemos ignorá-los até pelo fato de não conhecer tais procedimentos. Nós precisamos educá-los para que eles sejam do nosso lado. Nós precisamos da comunidade, seja ela urbana ou rural, pois é ela que nos traz aí a nossa sustentação. Da mesma forma que nós precisamos prestar serviço com qualidade, nós precisamos agir com qualidade, com consciência, com bons conceitos. Precisamos ser respeitosos com os nossos colegas, aquele que sabe menos. Precisa aprender com aquele que sabe mais. Aquele que sabe mais não pode restringir, não pode segurar para si o seu conhecimento, deixar de ajudar aquele que, de fato, precisa adquirir conhecimento. Precisa de você, precisa de mim. Eu preciso de você o tempo todo, você, às vezes, precisa de mim o tempo todo. Isso é uma troca. Isso é uma engrenagem que precisa funcionar. Você pode ter certeza que, com excelência, nós executaremos da melhor forma possível as nossas atividades e voltaremos para casa sem nenhum tipo de acidente. Vamos prestar atenção nos nossos controles e checklists de caminhões. Vamos prestar atenção nas nossas análises preliminares de risco. Vamos prestar atenção nas nossas atividades, em cada procedimento que você aprendeu no seu curso, ou que você aprendeu no decorrer da sua atividade, que você aprendeu com seus encarregados e supervisor, com o majoritário. Nós precisamos entender que nós estamos abertos ao aprendizado a todo momento, a toda hora, a todo dia. Desejem um sucesso e um bom dia de trabalho nesse dia de quarta-feira. Que Deus abençoe e ilumine e que esse DDS possa ser repassado para todos os colaboradores através do supervisor e dos encarregados eletricistas que estiverem aqui nesse grupo. Abraço, sucesso para todos. Obrigado. 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 Obrigado.